A jornada da justiça itinerante surgiu em 2007. De lá pra cá, a iniciativa tem ajudado a população a resolver várias demandas judiciais. O objetivo é descentralizar as ações do Poder Judiciário. São situações que, na maioria dos casos, precisam de agilidade no atendimento e celeridade na resolução das questões. A justiça itinerante contribui com a harmonia e a paz social, atendendo os vulneráveis na forma da lei. Porque aqui, nas jornadas, tudo é resolvido, todas as ações que são do nosso rol de ações, é resolvido de forma rápida, prática e eficiente. É um serviço que a gente sempre presta aqui com a itinerante, juntamente com o Tribunal de Justiça, para dar maior celeridade aos casos que as pessoas nos procuram. Vários tipos de casos que a gente já tem catalogados, como problema de registro público, suprimento de óbito, nascimento, casamento, erros que tem em alguns registros, a gente faz essa retificação, problema de divórcio, união estável, enfim, várias ações que podem ser feitas aqui de maneira célera e gratuita. Um sistema moderno, social e democrático que tem sido importante na vida de cada cidadão. Uma demanda que tem aumentado a cada ano no Estado. A população avalia a importância dos atendimentos realizados. Eu vim atualizar aqui o certidão de casamento e renovar a identidade. É vire nos foros para poder resolver esses problemas. É muito importante, como eu também, que eu sou parnaíba, vim tirar meu registro, aí diz que de outros países pode tirar aqui também. Aí é bom que a pessoa tirar esse registro, assim, não precisar ir para... Que tem que ir para outro Estado para poder tirar, né? Aí aqui já resolve tudo. Tem muita gente que tem pendências, né? Pendências e aí com essa ação as pessoas vêm para viabilizar. Em caso de dúvidas sobre os atendimentos e a programação da justiça itinerante no Estado, a população pode acessar o site www.tjpi.jus.br ou ainda entrar em contato através do WhatsApp 988374739. Trazer a documentação, toda a documentação você encontra de cada serviço no site do tribunal, na página da justiça itinerante. Trazer a documentação correta, chegar cedo, pegar uma senha e aguardar o atendimento. Segue até quando aqui na Defensoria Pública essa jornada da justiça itinerante? Até sesta-feira nós estaremos aqui. É uma parceria já de muitos anos, já estamos já com eles nesse programa há 20 anos, que só tem trazido coisas boas para a população, porque é uma ação que traz rapidez, celeridade, e o resultado sai de maneira rápida e de maneira que possa garantir à população esse retorno à sociedade do serviço, tanto da Defensoria como do Judiciário. Eu acho importante essa parceria para que a gente tenha esse serviço sempre continuado, de maneira celer e de maneira que traga o resultado à sociedade.